31 dias com Santo Agostinho Um minuto com as confissões Viagem a Roma Mas o verdadeiro motivo de eu sair de Cartago e ir para Roma Só tu, ó Deus, o sabias Sem me indicar a mim nem a minha mãe Que chorou atrozmente em minha partida Seguindo-me até o mar Mas tive de enganá-la Porque me retinha com força Obrigando-me a desistir de meu propósito Ou a levá-la comigo Para o qual eu fingi Que tinha que me despedir de um amigo Para poder abandoná-la no porto de Cartago Santo Agostinho aqui Vai para um destino gigante A cidade de Roma E lá ele vai encontrar Além de ser professor Tudo aquilo Que nas outras cidades onde morou Encontrou de forma pequena Roma Sede do império Tornava-se então a porta aberta Para muitas e novas e ricas experiências Do futuro santo de Ipona E eu termino Com essa linda oração A vossa onipotência está perto de nós Ainda que erramos longe de vós A vossa onipotência está perto de nós A vossa onipotência está perto de nós A vossa onipotência está perto de nós